Meu nome é Leila, tenho meu marido, o Adriano, tenho dois filhos. Quem faz o bolo mais gostoso disso? Papai. E pra você, Adrianinho, quem faz o bolo mais gostoso? Eu acho que ele. Ele é o... Olha, eu falo dos instrumentos da Bicó, que você fala também. Sou professora e hoje eu tenho cerca de 120 alunas. Eu amo o meu trabalho, amo ser professora. É muito bom você ensinar e ver aquela criança aprender a ler e escrever. Eu tenho um grupo de dança, que na verdade é a minha grande paixão. Amo dançar. Eu não venho de uma família que jantava junto, que conversava, eu não venho. Meu pai era, assim, um homem muito trabalhador. Nunca me faltou nada, nem o que vestir, nem o que comer. Eu tinha uma boa casa. Mas eu não tinha um amor. Amor paterno, realmente, eu não tinha. Meu pai era alcoólatra. É difícil você ter convido com um homem que nunca te abraçou e falou, Filho, eu te amo, eu quero o seu bem. E hoje, eu lembro com tristeza, que queria que ele tivesse me amado. Não, eu tô com essa chorinha. Eu não tinha dúvida. Que o que eu realmente deveria tirar era a raiva mesmo. Quando eu aprendi sobre Jesus Cristo, que alguém morreu na cruz por os meus pecados, perdoaram. Meu pai era o mínimo que eu deveria fazer. Demorou muito, muito mesmo, pra eu entender isso. Eu dobrei os meus joelhos e eu orei. E eu senti, realmente, profundamente, que eu deveria perdoar. E eu perdoei. Com certeza, eu perdoei. A sensação, realmente, de alívio, de acabou, é inevitável. Me senti livre. Eu trabalho hoje com mais ou menos 100 crianças, 100 meninas. Eu trabalho com crianças que vêm de famílias com problemas, assim, de alcoolismo. O que eu mais passo a eles são as questões de princípios, de amor e de respeito. Eu não estou formando elas bailarinas, né, maravilhosas. Não é essa a intenção. Porque, através da dança, elas se sentem o quê? Capazes. Acho que isso é o que mais marcante. Eu não estou formando elas, né, maravilhosas.